É isso daqui que a Viking vai ter que enfrentar. Fala galera, tô na área pra mais um vídeo. Meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos fazer um rolezão aqui na linha 5 na pista do Tarobá em Londrina. Olha só o tamanho dessas pedras que a Viking vai ter que enfrentar aqui hoje. É uma linha nova que foi feita aqui na pista do Tarobá. A última vez que eu fiz um rolezão aqui choveu muito. O Pedrinho e o Miss Jake fez um rolezão top aqui. Vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo se você não conferiu a hora que esse vídeo acabar dá uma passada lá que vocês não vão se arrepender. Mas no vídeo de hoje é isso daqui que a Viking vai ter que enfrentar. E eu vou mostrar pra vocês. Olha esse trajetinho aqui galera. É um trechinho que tem umas pedras bem grandes e um degrau bem grande. E ali tem um degrau maior que eu acho que a Viking não vai dar conta de descer lá não. Vamos fazer um reconhecimento aqui que daqui a pouco a galera local vai descer aqui e aí a gente vamos ver eles passando ali que rapaz como vocês viram no começo do vídeo aí a pedra aqui é imensa assim velho meu Deus do céu nossa 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 do céu chegou a frear vamos pegar os locais descendo aqui hein olha os locais descendo vai vamos lá vai vai que pista louca galera eu desafio é descer com a Viking esses obstáculos aqui né e tá aqui o cabelo Voltou da cirurgia no joelho agora, tá recuperado, voltando, só que tem o seguinte, ó. Só que tem o seguinte. Vocês todos passaram aqui, Miss Jake, passa aqui. Não passa. Passa, passa. Passou e passou na chuva, molhado, acabando com tudo, pulou e ainda fez um drift aqui ainda. Galera, eu vou deixar um pedacinho no vídeo aí pra vocês. Agora é a hora do Miss Jake mostrar pra eles como é que faz. Vamos tentar, isso aí era no ano passado, né? Esse ano aí tá mais lento. É, um mês atrás. Vamos, então vai. Tá vendo? Devei o homem. Tá dizendo o seguinte, quem vai vir ali dali pra cá, quem vai pegar aqui, daí vai pegar o negócio aqui, encaixa ali. É isso aí? Isso. Vai ser fácil. Você entendeu? Que que você acha disso aqui? Eu não sei, eu não vejo, só vai. Aqui dá, dá pra morrer. Vai, não tem que pensar muito. Vai. Você vai pedir pra sua mulher que ela descer fazer isso? Vou perguntar pra ela se eu quero pular ali. Ah, então tá bom. É diferente se eu posso. Então eu vou ensinar pra vocês agora como é que você dá uma frangueada num obstáculo. Eu acho que eu vou descer de vácuo seu, então. Vamos comigo, então, que no caminho. Douglas, qual que é a discussão aí? Dá velô ou não dá. Pra pular, mandar lá, hein, Max? MG, que aí? Pular. Dá velô? Cara, tem que acertar muito bem no ensino, hein? A linha aqui, né? E se vir na lateral aqui, ó? É a lateral que eu tô falando. Dos masters que aqui, ó, é tudo master. O master é tudo louco, né, velho? Os caras imaginam um negócio que eles não conseguem fazer mais pros outros. Eu fico pensando. Abaixo de 30 anos de idade aqui só tem aquele menino ali, ó. Tá vendo? E veio, hein? E veio o homem, hein? Ah, louco, cara. Pra vocês entenderem, olha a altura. O Douglas é um cara de 1,75m. Olha a altura que é o degrauzão aqui, ó. Você mandou muito bem, velho. Recepcionou aqui. Se vir pela lateral, eu acho que emenda. Ah, não. Pela lateral onde eu falei, emenda fácil. E veio. Meu Deus. Ah, cara. Foi tipo igual, hein? Meu! Dou a linha. Pau, faca no dente. Boa! Show, mulher! Nossa senhora! Vai, torneiro. Ah, puta merda. Tão idade dessa, não sabe que me passa. Meu Deus, pode dar trabalho, né? Tão idade dessa, não sabe? O que é que os caras fizeram aqui, mano? E aí? Vai pular? De rio, tu vai partir no meio, ali. Olha aí. Sai daí, Capil. Não foi medo, não. Foi o pé mesmo, tá vendo? Sai daí, Capil. Aí, é o gol! Nossa! Segura! Aí, é o gol! Nossa! Segura! Aí, é o gol! Segura! Segura o Hugo, gente! Tá vivo? Pera, eu vou segurar o Hugo. Tica, quase você cai, hein? Vai e foi! Foi! Vou de novo! Vai de novo! Vou de novo! Tem que acertar, né? Vai ver aí. Caralho bonito, hein? Uou! Saiu, Miss Jake! O que você achou da Viking rachando o chão aqui? Pulou bastante a traseira, né? Deu uma picada. Cara, mas é complicado. Acostumado a andar de bike full. 38 anos de idade velho, master. O cara me envia de andar de rígida. E você, Cabelo? O que você achou da Viking aí? Cara, eu achei que foi uma loucura, né? É. O Hugo é bem doido. Agora nós vamos ver o dono da pista passando aí, né? Agora não! Mano, mandou bem. A bicicleta parece que chama esse touca aqui, né? Mas o que você achou da rigideira passando aqui? Tem hora que a gente faz uns negócios meio loucos, né, bicho? Vai tá ficando velho meio louco, né, caralho? Você já parou pra pensar se você voltasse a andar com uma rígida o quanto ia sofrer, cara? Meu Deus do céu, cara! Apesar da bicicleta estar só com o pé só na top, né? Sim. Na época que a gente andava de rígida, não tinha 30% do que tem tecnologia em cima dessa bicicleta aí. Verdade. A gente andava, é mais, nós era moleque, né, cara? Exatamente, mas a sensibilidade nas pernas... Nossa, cara, nossa, eu tô apanhando demais. Eu não sei se vocês repararam a hora que eu recepcionei aqui. Você viu a hora que eu recepcionei? Sim, sim. A bicicleta dá aquela chicoteada e até pra passar nos obstáculos, cara. Por mais que a gente esteja com o tênis próprio e com um pedal bom, cara, o pé ainda insiste em escapar várias vezes e fica querendo arrumar e o baque que dá também, cara. Eu confesso que, cara, menos de dois meses eu não consigo tocar da rígida, não. Eu achei que eu ia demorar um tempão, não ia conseguir fazer nada. Eu não sei se é porque tem algumas coisas da intensa ali, eu acabei acostumando bem rápido com a bicicleta e fiquei até impressionado com a minha evolução. Você viu eu tentando mandar alguns obstáculos ontem. Acabei forçando bastante a rígida em alguns trechos, ela rende mais, só que a hora que pega aqui nessa buraqueira, não vai bem. Rapaz, os caras já saem moendo, bicho. Aí, Enduro! Entrou um cisco no outro, galera. Esse foi mais um rolezão aqui na pista do Tarobá em Londrina, nós andamos na linha 5 agora, eu não andei muito, mas eu tentei andar lá e a casca grossa, o terreno, muita pedra, mas vamos falar que a Viking se comportou bem lá, mas infelizmente lá, eu acho que é um pouquinho demais para uma rígida andar, até anda, mas igual a sul, não vai. E deixa nos comentários qual foi o maior desafio que a Viking enfrentou nesse vídeo, mas é que não foram muitos, e deixa nos comentários o que vocês acharam da linha 5 aqui na pista do Tarobá em Londrina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que logo mais tem mais vídeo para vocês, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON